Olá meu povo, tudo bem com vocês? Vem vindo a mais um vídeo aqui do canal Não esqueça de já ir dando o seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo ou aqui do meu canal Pra poder você não esquecer, entendeu? De interagir comigo porque os nossos comentários estão com probleminhas E se você gostar do meu canal aqui, do conteúdo, não esqueça de se inscrever também no canal, tá bom? Clicando no gostei e se inscrevendo, a gente já pode começar o vídeo Roda a vinheta que o vídeo de hoje tá muito legal Então, vou dar dicas maravilhosas pra vocês, fica ligadinho, até a última dica que vocês vão amar Se você for um apaixonado, um Disney maníaco como eu, não sei nem quantas camisas de Mickey e Minnie eu tenho em casa E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, amo Disney, sou apaixonada Se eu pudesse viajar todo ano para Disney, eu viajava, né? Eu já fui... não sou aquela pessoa que foi milhares de vezes porque o quê? Não tinha condição, né? Eu fui ter condição há pouco tempo Então, desde que eu comecei a ter uma condiçãozinha, eu ainda não tenho condição total Mas comecei a ter uma condiçãozinha Eu já fui o quê? Três vezes Não fui quatro vezes? Três vezes Já fui duas na Disney de Orlando e uma na Disney da Califórnia Sendo dessas três vezes, duas com a criança pequena, que no caso é minha filha Alice, né? A primeira eu fui sozinha um ano antes E dois anos depois eu fui com a Alice na Disney da Califórnia com seis meses E na Disney de Orlando com um ano e seis meses A gente foi anos seguidos, né? Então eu tenho bastante experiência com crianças na Disney, né? Em diversas idades, digamos assim Então eu posso aqui dar dicas com propriedade pra vocês Mas eu tenho uma playlist enorme das vezes que eu viajei pra Califórnia E pra Orlando Todas as vezes, tá tudo separadinho por playlist pra vocês assistirem direitinho, tá? Número um Foi o primeiro brinquedo que a Alice foi na Disney Que foi lá na Califórnia quando a gente foi com seis meses Que é o da Pequena Sereia Este daqui Ele é lindo, lindo, lindo A criança, desde muito pequenininha Ela fica apaixonada pela interação São bonecos animatrônicos, né? E vai tocando as músicas da Disney Do filme Pequena Sereia, né? E é maravilhoso, é lindo Você vai passando por diversas fases, né? Da vida da Ariel Até que no final tem o casamento Tem fogos É a coisa mais linda Eu não vou dar muitos spoilers pra vocês dos brinquedos Mas vou tentar explicar um pouquinho do que que é É um brinquedo lindo e maravilhoso A gente vai dentro de uma concha E essa concha Ela vai passeando, né? Por todo o universo, como eu disse E contando toda a história da Pequena Sereia Pode ir crianças pequeniníssimas Bebezinhos de colo, né? Como eu disse, a Liz foi com seis meses E ela foi no nosso colo Ele tem um negocinho que fecha assim na cintura E é bem seguro Ele não faz manobras nem nada Vai só deslizando assim Mas é muito, muito lindo, gente Ele só gira, né? Roda algumas vezes Mas nada que te deixe muito tonto Dica número dois Eu vou botar dois barra três, tá? Que é o número dois e o número três Porque, na verdade, dá até mais, né? É o brinquedo do Aladdin Barra Dumbo Os dois ficam no Magic Kingdom Mas também tem um outro Que fica no Animal Kingdom Que a gente foi também Que ele é muito lindo Que é esse que vocês estão vendo Ele é maravilhoso E todos têm o mesmo sentido Você vai rodando, rodando No do Aladdin é um tapete Que você gira No Dumbo é o próprio elefantinho E no dos dinossauros É um dinossaurozinho, né? Ele fica girando Girando E você tem um botãozinho Que você pode subir ou descer Ele cabe Tem duas pessoas na frente E duas pessoas atrás Como a gente vai com criança, né? Que você vai com criança pequena Você vai, você e a criança em um E o seu companheiro estiver em outro, né? Como tem a divisão Porque se a criança for muito pequena Quando a Alice era bebezinho Ela foi no nosso colo E o Bruno foi do lado Quando ela já tinha um ano e seis meses Foi eu e ela no da frente No espacinho da frente E meu esposo no de trás E na primeira vez ela tinha medo de subir e descer Mas na segunda ela mesma já apertava o botão E subir e descer Porque aperta pra descer Ele dá uma queijinha assim Meio brusquinha Mas nada que assuste muito não Mas ela gostou do sistema de rodar Que não é tão rápido assim, tá? Próxima dica é o Safari, gente Do Animal Kingdom Ele é maravilhoso Nesse dia Ele foi A segunda atração que a gente foi Porque a gente marcou um Fast Pass No Animal Kingdom Foi o primeiro parque Que a gente foi Quando a gente foi pra Orlando Esse a gente só foi Quando a Alice tinha um ano e meio, né? E a gente foi num brinquedinho assim Antes que era um trem Que fica rodando assim pelo parque E esse foi o segundo Como eu disse A gente tinha um Fast Pass, né? A Alice amou o começo do brinquedo Porém, como já era mais ou menos Na hora do almoço Ela dormiu mamando Porque o brinquedo deu defeito O Safari deu defeito com a gente, sabe? Algum animal acho que saiu Do que ele tinha que ficar E foi pra outro lugar E atrapalhou os carros passarem E o nosso carro ficou parado aí Por um tempão Quem viu o vlog sabe, né? Não esqueça de ver os vlogs Tá muito legal Tem tudo detalhado Aí, no vlog Ele mostra Que de tanto esperar A Alice acabou pedindo mamar E dormiu no mamar Então ela não curtiu o Safari todinho Mas é uma atração linda As crianças têm que ir nesse E também pra qualquer idade Porque os animais com soltos E é a coisa mais linda de você ver A gente chega pertinho da girafa Dos animais, tudo O próximo é a bola do Epcot Sim, sabe aquela bola Que é o símbolo do Epcot Todo mundo conhece? Sabe aquela coisa linda? Dentro dela funciona uma atração Sim, é essa atração aqui Eu tô botando sempre escrito aqui Porque o meu inglês É aquela maravilhosa imagem Que vocês conhecem Eu não sou boa do inglês Então eu boto sempre escrito Pra ficar bem detalhadinho Pra vocês Mas dentro daquela bola do Epcot Ela tem tipo Contando uma história Da evolução do mundo E tipo No final você tem como Se fosse o negócio dos Jetsons Sabe aquela coisa futurista Tira uma foto sua E mostra você Um filmezinho seu Que depois fica exibido também Quando você sai da atração É muito legal E também pode Pra todas as idades Tá? No caso O carrinho também Cabe quatro pessoas E se for a criança For um pouquinho For pequenininha Cabe no colo Senão vai ter que ir do lado Número cinco É a clássica Gente It's a small road Tá vendo que o meu inglês É maravilhoso O pessoal não fala Deixa escrito aqui Porque é uma atração clássica Da Disney Tem ela tanto na Disney Da Califórnia Quanto na Disney De Orlando Na Disney De Orlando Ela é toda fechada Tá? Ela passa só por dentro Assim E na Califórnia Ela passa num pedaço Assim que dependendo Do horário do dia Tá sol 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 Na nossa cabeça Mas é lindo 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 Acho que o da Califórnia É até mais lindo A parte que passa por fora Mas é a coisa mais linda Desse mundo Os bonequinhos Dançando Tem do mundo inteiro É uma historinha De coisa do mundo E a musiquinha Vai ficar na sua cabeça Pro resto da sua vida Gente, essa musiquinha Fica aqui ó Abuzinando na cabeça Próxima que é muito legal também Só que a gente só foi na de Orlando Foi o Peter Pan Flight É um voo A gente tá como se fosse Dentro de um navio Do gancho Alguma coisa assim É dentro de um navio E de um barco E ele flutua É um barco que flutua Sobre a cidade Tem o quarto A fila Gente, só a fila já é linda Assim como da Pequena Sereia Eu não falei, né? Que foi o primeiro A fila também já é linda Já é decorada Todos os brinquedos da Disney, né? Vamos combinar que Quem não foi Tem que ir Porque a fila Já é uma atração à parte É maravilhoso Você esperar A calça Não, não é bom esperar, né? Mas você entra no clima, sabe? E esse do Peter Pan A gente fica na fila Tem o quarto, sabe? Da Wendy É muito lindo Muito lindo A atração A gente É toda no escuro Assim, é bem escuro E ele vai flutuando E embaixo Assim, é como tivesse a cidade As coisas tudo E é muito legal também Ele é mais ou menos O mesmo princípio Do Do Da Pequena sereia Só que a gente fica Num carrinho Que parece que ele tá flutuando Ele não tá no chão Ele tá preso em cima Entendeu? Não sei se vai dar pra entender O que eu tô explicando Eu só quero Que vocês entendam Quais são as atrações Que vale a pena levar As crianças, né? Ele fica no Magic Kingdom também Próxima dica É o show do Rei Leão Gente Gente Tudo que eu falo que é lindo, né? Não vai ter jeito Foi o primeiro show Assim, da vida dela Que eu vi que ela prestou atenção Ela ficou fissurada, sabe? É lindo Tem todas as músicas lindas Porque o Rei Leão A trilha sonora É um show à parte, né? Maravilhoso Mas aí o Simba E o Timão Ou Pumba O Pumba São bonecões animatrônicos O Pumba Ele já é mais Uma pessoa vestida, né? Interativo, né? Então Ele tem shows De como se fosse de circo, sabe? Começa eles cantando Aquela música, né? Maravilhosa Que eu não posso botar músicas, né? Porque eles cortaram minha música Até do vídeo Do que eu fui do vlog Mas E depois vão tendo atrações de circo, sabe? Pula Trapezista Equilíbrio Um monte de coisa Então é bem Bem lindinho mesmo o show É muito Nunca fui na Broder Mas eu acho que deve ser Meio cara de Broder Tem toda essa interação Deles com a plateia Eles chamam gente pra participar É bem legal E acho que crianças De todas as idades Também vão gostar Lógico que dependendo da idade Vai prestar mais atenção Do que outras Próxima dica É shows Eu vou dar um exemplo Do show da Frozen, tá? Porque é uma paixão das crianças E o show da Frozen No final cai aquela neve, né? Que não é neve, gente É espuma, né? Então Mas dá a impressão De que é neve E é bem bonitinho Canta as músicas de Frozen Então as crianças já gostam Mas tem diversos outros shows Também legais Nos parques, tá? Que acontecem assim Durante o dia Principalmente no Hollywood Studios Que é onde acontece o do Frozen Próximo também no Hollywood Studios É o do Tori Story Mania É muito legal Por quê? Ele é uma competição Mas É lógico que a Alice Não sabia puxar A gente fica puxando Uma alavanca assim Que era tipo atirar Usa um óculos 3D Que ela colocou Mas não sei se ela enxergou Alguma coisa, né? Porque era pequena Mas ela ficava puxando assim E acabou atrapalhando A minha pontuação, né? Eu perdi Porque ela ficava puxando Aleatoriamente Né? E não atirou em nada Mas tudo bem Deixa a criança se divertir E a gente vai Como se fosse Naquelas brincadeiras de circo De parque de diversão Sabe? Que você tem que atirar a argola Derrubar patinho Essas coisas assim Tudo você puxando Um negocinho no seu carrinho E o carrinho vai se movimentando Vai rodando Vai mudando de atração Tudo 3D É bem legal Mas pra crianças Maiorezinhas um pouquinho Seja mais interessante Como eu disse Quando a Alice tinha um ano Né? Quase dois Metade Olha que a Alice É uma criança esperta Ela ainda não conseguiu Entender muito Interagindo muito Por causa do Que tem o óculos Né? Ela não entendeu Qual era a situação da coisa Mas eu acho que pra uma criança A partir de uns 4 anos É mais interessante O próximo É o barco Do Jungle Cruiser É um cru... É um... Um barquinho que fica passeando É no Magic Kingdom Tá? Ele fica perto da atração Do Piratas do Caribe E perto também Do tapete Do Aladdin Você vai num barquinho Passeia numa água Assim como se fosse Uma floresta E aparece vários Não é animais de verdade Tá? São animais... São bichos animatrônicos Que é aqueles bem reais mesmo Da Disney Sai elefante da água Jogando água pra cima Sai vários bichinhos Cobra Então é como se você estivesse passando Numa selva mesmo Só que num barquinho Dentro da água É bem legal também E dá pra ir todas as idades O próximo é o Carrossel Confesso que é um brinquedo Que eu não gosto Ele é o mesmo estilo Da xícara Da Alice no Fazendo Maravilhas Né? Que negócio de xícara maluca Eu não suporto o brinquedo Que fica rodando É o mesmo também Que tem lá no Hollywood Studios Que é daqueles ETzinhos Que é esse brinquedo aqui Nossa Esses brinquedos Me deixam tontinho Eu não gosto de nada Que fica girando rápido Sabe? E o Carrossel Eu fui Mas depois Ele não roda O do Magic Kingdom Até que não é tão rápido O da Disney Da Califórnia Ele é mais rápido Então ele deixa mais Tontinhos Sabe? Mas o do Magic Kingdom É um pouquinho mais devagar A gente foi até no final do dia Mas as crianças gostam Vale a pena Eu que tenho problema mesmo Com o negócio que fica rodando Mas Alice Amou Foi em cima do cavalinho A gente vai em pé do lado Próximo também No Magic Kingdom O Magic Kingdom Acho que é o melhor Se você for comparar A quantidade de brinquedos Para as crianças pequenas No Magic Kingdom Tem o Speedway Que é um carrinho A gente foi nele Várias vezes Porque a última vez Que a gente foi no Magic Kingdom A gente foi também Num dia de Halloween Que foi um outro dia De uma festa a parte Que é paga a parte Da Disney E já até digo Que vale a pena Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo específico Sobre o Halloween na Disney O que vale a pena Como que é E tudo mais Eu posso gravar também Nesse dia As filas estavam quase zero Porque a partir das 5 horas Todo mundo tem que sair do parque A partir das 5 horas Você pode entrar A partir das 7 Todo mundo tem que sair do parque Então na época que a gente foi Que foi verãozão 7 horas ainda era super claro E a gente foi nesse Duas vezes nesse dia E mais uma no outro dia É um carrinho Que anda sobre um trilho Ele é tipo O carrinho de bate-bate Mas na verdade Ele está sobre um trilho Você só acelera E ele vai andando Mas ele pode Encostar em outro Se estiver muito perto As crianças também gostam Você bota cinto e tudo mais Quando é pequenininho Vai no colo A partir de um ano e pouco Já pode ir do ladinho seu Lógico Com o cinto de segurança Esse Eu só vi na Disney Na Califórnia O próximo né É do Monstros S.A. Muito lindo Muito, muito, muito lindo Eu sou apaixonada Por Monstros S.A. Um dos meus filmes preferidos Da Disney E a gente passeia Num carrinho No mesmo estilo Do que eu falei Que seria Do Peter Pan E da Ariel A gente passeia Num carrinho Dentro da atração E vai passando Por cenário As portas Que eles Trocam Tudo Então é bem legal E as crianças Também gostam bastante É bem escurinho Tinha horas Que a Alice Fava com medo Do escuro Mas é bem interessante E eu acho Que as crianças Vão gostar Pelo colorido Pela história E tudo mais E por fim O último Mas não menos importante É o show de fogo Você não pode ir embora De nenhum dos parques Da Disney Sem assistir Os shows de fogos Do final Gente É a coisa Mais maravilhosa Desse mundo Quem viu meu vídeo Viu que eu chorei No Magic Kingdom Da última vez E só de lembrar Assim eu me emociono Porque antes De eu ir A primeira vez Eu ficava vendo vídeos E a parte dos fogos Era a parte Que mais me emocionava Porque eu tinha o sonho De ficar olhando ali Para o castelo E ver aqueles fogos Então todas as vezes Que eu penso Que eu já fui Mais de uma vez E que ainda voltarei Né? Em nome de Jesus Eu fico muito feliz E eu amo ver O show dos fogos Porque o show dos fogos Deles Além dos fogos Serem lindos Assim Principalmente do Magic Kingdom No castelo Tem uma temática De musical No fundo Que também dá o tom Da Da emoção Né? Então eu acho que as crianças Gostam também A Alice confessa Que ela é meio medrosa Assim de fogos Do barulho Mas ela gosta de ver as luzes Mas o barulho em si Ela não gosta muito Na cabeça dela Mas O do Magic Kingdom O show de fogos O do Magic Kingdom É esse dos fogos Né? Que é esse nome aqui É ver Não sei Não vai dar escrito aqui Não sei falar direito Tem também Do Animal Kingdom Que é lindo Lindo, lindo Lindo A gente viu Só dessa última vez Que a gente Porque da outra vez Que a gente foi Não tinha Dessa última vez Que a gente foi Que tinha Gente Os animais São projetados na água É a mesma coisa também Que tem no Hollywood Studios Também Que é o Fantasmic É muito lindo Os animais sendo projetados Na água Eu acho que ela Essa tecnologia Muito maravilhosa E o do Animal Kingdom Nossa É cenas de Animais mesmo O seu ar E tudo mais Que Ai você vê O quanto a natureza É tão linda Então o do Animal Kingdom Show também Mas todos Tem os seus shows Shows finais E são todos Lindos E maravilhosos E vale a pena Não vai embora Pelo amor de Deus Cedo do parque Deixa acabar os fogos Se você for Se você for Se você for como eu Você vai entrar Na hora que abre E vai embora Na hora de sair Eu sempre fiz isso Desde até quando a gente Foi com a Alice A gente ia programado Para isso Porém Só quando a gente Foi com ela Pequenininha Com seis meses Na Disney Califórnia Que a gente não ia Do começo até o fim Se vocês quiserem Dicas De que horas chegar Que horas ir embora O que fazer Se dá para ficar O dia todo Com as minhas experiências É só me falar Que eu gravo mais para vocês Tá bom? Porque como eu falei Esse é um tema Que eu amo E que eu passaria A vida toda falando Eu amo falar Disney Ver sobre Disney Ver vlog de Disney E viver Disney Quero um dia morar lá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para receber todos os vídeos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Me segue lá no Instagram Arroba de Tomé Oficial Tchau